Bom dia para você. Eu sou Cláudio Eduardo, eu sou pastor e é um privilégio estar junto com você e com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos começando uma série de estudos em qual abordaremos a Igreja de Jesus Cristo, sua natureza e sua missão. Pensar sobre Igreja enche o meu coração de alegria, porque Igreja é um organismo vivo. Igreja não é uma organização religiosa e eu espero que nos próximos três meses você possa estar refletindo sobre a grandeza do que significa ser Igreja, porque nós fomos chamados pelo Senhor da Igreja a sermos corpo de Cristo. Então, ou somos ou não somos Igreja, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo também se vê como comunidade local. No Brasil nós temos regras, nós temos legislações que definem uma instituição religiosa. Mas a Igreja, ela é um corpo vivo. Igreja é um organismo vivo e não uma organização perante o Senhor, perante a Bíblia, perante a Palavra de Deus. E é pensando nesse organismo vivo que eu quero te convidar a refletirmos sobre a origem da Igreja. E o texto que nós estaremos utilizando está no livro histórico do Novo Testamento, Ato dos Apóstolos. E nós vamos ler uma porção desse, do capítulo 2, nos versículos 36 a 47, que logo após o sermão de Pedro, aquela Igreja começa a se organizar, a se estruturar, a viver experiências grandiosas e maravilhosas, as quais sonhamos para a Igreja de hoje. O versículo que consideramos como textuário, está lá o verso 44 do capítulo 2 de Ato dos Apóstolos, que diz assim, Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Oremos ao Senhor. Pai querido, nesta manhã eu te suplico, fala aos nossos corações pela Tua Palavra, nos ensina o Teu querer, e nos mostra e nos molda, Senhor, como igreja Sua. Te oramos, louvamos o Teu nome, Te glorificamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar para você hoje é, unidade não significa uniformidade. Por isso, o apóstolo Paulo, quando pensa na Igreja do Senhor Jesus Cristo, ele pensa num corpo, num grande corpo, composto de vários membros que estão unidos nas suas diferenças, mas com o propósito único de proclamar que Jesus é o Cristo, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Então, a unidade dos membros do corpo de Cristo tem uma missão. E quando a gente pensa na unidade dos membros do corpo de Cristo, o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito que nós não precisamos inventar nada. Você quer saber sobre planejamento estratégico sobre a Igreja do Senhor Jesus? Leia a Bíblia, a Palavra de Deus. Veja todo o planejamento que Deus fez. Veja todo o planejamento que o Senhor Jesus Cristo fez com a sua Igreja. E veja como eles tiveram capacidade no poder do Espírito Santo para transformar o mundo à sua volta. Então, primeira coisa, um convite à unidade. E unidades são pessoas diferentes, trabalhando juntos para algo em comum. Unidades são pessoas diferentes, com dons diferentes, com virtudes diferentes, que se unem para cumprir a missão. Nós precisamos estar focados na missão. Pergunta para a pessoa que está aí ao seu lado. Pergunte para a pessoa que faz parte ou é igreja como você. Qual é a missão? Se ela não souber qual é a missão, ajude na caminhada. Porque não existe igreja sem missão. Nós recebemos uma missão do Senhor da igreja. Então, quando a gente pensa na mensagem da igreja, versículos 36 a 40 do livro de Atos dos Apóstolos, nos ensina que tipo de mensagem nós temos que pregar. Nós não somos coach, não é autoajuda. É mensagem da palavra, da palavra de Deus. Vamos ler o texto bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 36 a 40, diz assim, Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro então lhe respondeu, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, a quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa. Atos, capítulo 2, 36 a 40. Então, a primeira coisa que eu observo nessa porção da palavra de Deus é que a igreja pregava com convicção. Ela praticava o Evangelho com convicção. Ela tinha certeza do que estava falando. Ela não colocava em dúvida a missão dela, a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Em nossos dias, muitas vezes, não temos impactado como deveríamos, porque está faltando convicção, está faltando ousadia à igreja do Senhor Jesus. 3 mil pessoas foram batizadas num único dia. Quanto tempo estamos levando para batizar 3 mil pessoas? O que nós estamos fazendo? Que tipo de mensagem nós estamos pregando? Temos convicção naquilo que falamos a respeito da palavra de Deus, a respeito do Senhor Jesus? Continuando, a mensagem da igreja é um conteúdo singular. É único. É simples. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Do começo ao fim. Do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia, a palavra de Deus, nos direciona a Deus. Do começo ao fim. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos uma carta de amor, nos convidando a uma intimidade com o Senhor, a fazermos parte da família de Deus. Nós temos a promessa do Cristo, nós temos a vinda de Cristo, nós temos a confirmação de que esse Jesus, o Cristo Senhor, há de voltar para buscar. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Lembre-se disso. Jesus vem buscar a sua igreja. Então, se você quer morar eternamente com o Senhor, você precisa ser igreja. Conteúdo singular. A missão da igreja não é promover conforto. Tem gente que diz, eu estou procurando uma igreja em que eu me sinta bem. Não é isso. É para você ficar desconfortável mesmo. A mensagem da igreja é com o objetivo de mostrar o seu pecado. E te levaram a uma tomada de decisão. Depois que aqueles homens e aquelas mulheres ouviram o que Pedro estava pregando no seu primeiro sermão, eles se sentiram completamente desconfortáveis. Vou repetir o versículo de número 37 que diz assim, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos irmãos, o que é que nós vamos fazer agora? Depois de tudo que nós ouvimos, o que é que eu tenho que fazer? A mensagem do domingo passado te incomodou? Preste atenção nisso. Avalie isso. A leitura da Bíblia, a palavra do Senhor tem te incomodado? Porque é função da igreja promover desconforto. Ou seja, é função da mensagem da igreja levar as pessoas a olharem para o seu coração, verem os seus pecados, buscarem arrependimento para uma vida, uma vida completamente segundo a vontade do Senhor. Então, a mensagem da igreja, repetindo, tem que ser com convicção. Eu creio que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. A mensagem da igreja, ela é única, ela é singular. Jesus Cristo é Senhor da minha vida e também deve ser da sua. A mensagem da igreja promove desconforto porque ela confronta o pecado. E a mensagem da igreja conduz ao arrependimento. Pedro dizendo àquelas pessoas, quando eles estavam incomodados, querendo saber o que vamos fazer, vamos ler a resposta do próprio Pedro, quando ele diz assim, Arrependei-vos, versículo 31, 38. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. Então, a cada culto deve ser um momento de arrependimento, um momento em que a igreja esteja vivenciando experiências maravilhosas na presença do Senhor. Mas aí, nós estamos em dois mil anos, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, da igreja. Então, quando a gente pensa nesses dois mil anos, muitas coisas aconteceram na caminhada da igreja. Chegamos a um momento que tivemos uma reforma, um avivamento, e vivemos clamando por avivamento ainda nos dias de hoje. E aí, eu quero te convidar a refletirmos um pouquinho também a respeito da constituição da igreja. O que é ser igreja? Nós, como falei no começo, temos a constituição legal, estatuto, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Nós temos regimento interno. Nós temos a organização eclesiástica, ou seja, pastores, diáconos, líderes de ministérios, diversos ministérios na vida da igreja. Mas eu deixo claro para você que, quando eu olho para a constituição da igreja, a partir de atos dos apóstolos, na igreja não tem um maior ou um menor, um mais importante, um menos importante. Inclusive, quando eu olho para a celebração da última ceia, ou da primeira ceia e da última páscoa de Jesus, eu vejo Jesus ensinando aos seus discípulos que o maior é aquele que serve, aquele que se dispõe ao serviço. E é tão interessante que, ao final da celebração daquele momento, depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele diz, eu estou dando um exemplo para vocês, façam isso também. E não é o ato literal de lavar os pés, mas o ato espiritual de servir, de servirmos uns aos outros. A igreja é uma comunidade de serviço, a igreja é uma comunidade de amor. E aí, quando a gente começa a falar sobre a constituição da igreja, eu vejo, ainda em atos dos apóstolos, no capítulo 1, que os discípulos estão se despedindo de Jesus, e Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. A constituição da igreja é no poder do Espírito Santo de Deus. E não podemos discutir sobre o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é poder, do mesmo jeito que foi no dia de Pentecostes, no mesmo jeito que foi na constituição da igreja, no crescimento da igreja, no desenvolvimento da igreja. O Espírito Santo continua sendo poder nos dias de hoje, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja em que somos. E aí fica uma pergunta, o que está acontecendo? O Espírito Santo é o mesmo, a mensagem é a mesma. Por que não estamos impactando o mundo como deveríamos? Onde é que está o problema? No Espírito Santo não é, na mensagem não é. Talvez o problema esteja na nossa acomodação. Estamos muito acomodados. Alguns acham que estar na celebração, estar no culto, já cumpriu a sua obrigação religiosa. Se você é religioso, realmente, você cumpriu a sua obrigação religiosa, recarregou a bateria para poder viver uma semana do jeito que você quiser. Ser igreja é 24 horas por dia, todos os dias do ano. Ser igreja é impactar as pessoas no meu ambiente de trabalho, na minha família, num ônibus que eu esteja, num transporte coletivo, com uma pessoa desconhecida do meu lado. Ser igreja é olhar com misericórdia para aquele que está em situação de rua. Ser igreja é olhar em amor para aquele que, muitas vezes, já perdeu todas as esperanças nessa vida, e você apresentar Jesus como esperança. Ser igreja é cumprir a missão, a vontade de Deus na sua vida. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz assim, igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Ser igreja é você confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, e não só no dia do seu batismo, mas em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você é convidado a ser igreja, porque Jesus Cristo, nesse mundo, é visto através de você, como você ama as pessoas que estão à sua volta. Ser igreja é viver, é experimentar e é mostrar amor, porque nós devemos ser conhecidos como a comunidade do amor, do amor de Deus para com o mundo. E aí, então, quando a gente continua caminhando e pensando nisso, a gente vai ver que os primeiros cristãos, eles perseveravam, e eles perseveravam todos os dias, né? Capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, no versículo 41, diz que naquele dia, os que acolheram a palavra e foram batizados, foram quase 3 mil pessoas. No versículo 42, ainda de Atos, capítulo 2, nos diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão e nas orações. Então, vamos começar aqui. Eles perseveravam no ensino. Meus irmãos, dá tristeza ver o que estão fazendo com o ensino na maioria das comunidades hoje religiosas. As pessoas se reúnem em momentos de adoração, que eu considero importantíssimo também. Nós precisamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Depois vem a mensagem, normalmente proferida por um pastor, e as pessoas vão embora. Isso não é ensino. Ensino você precisa ler, você precisa meditar, você precisa escrever, você precisa de experiências. E 30 minutos de uma mensagem, de um sermão dominical, não é suficiente para que você continue crescendo na palavra. Nós precisamos de perseverança. Já foi feita uma pesquisa que na quarta-feira, as pessoas às vezes lembram do título do sermão do domingo. E no domingo eles já não lembram mais nada. Talvez uma música nova que eles aprenderam no culto do domingo anterior. Então, precisamos perseverar no ensino. Precisamos valorizar o ensino. Precisamos divulgar o ensino. Precisamos convidar e trazer as pessoas, os amigos, para participarem do ensino no contexto da igreja local. E hoje você pode vivenciar a experiência do ensino através da escola bíblica, através de pequenos grupos, multiplicadores, células. É importantíssimo que a igreja preserve e que persevere no ensino. A igreja perseverava também na comunhão. Você sabe o que é comunhão? É ter em comum, é ter tudo em comum. É uma vivência de unidade. Às vezes as pessoas estão dentro do mesmo espaço. Às vezes é bem coladinho, mas não existe comunhão. Pense aqui no Rio de Janeiro, num trem da Supervia, num horário de rush, em que os vagões estão lotadíssimos. Você não conhece a pessoa que está do teu lado, às vezes encostada em você. Mas isso não é permitido no seio da igreja local. Nós precisamos manter e cultivar uma vida de comunhão. Comunhão é chorar junto, é se alegrar junto, é crescer junto, é viver as experiências de dores e de alegria juntos, é colaborarmos para o crescimento do meu irmão. Porque ninguém fica para trás. Estamos juntos nessa caminhada. Além de perseverarem na comunhão, eles também estavam unidos no partir do pão. Ou seja, eles não deixavam que faltasse nada uns aos outros. Eles sabiam quem eram os necessitados naquele momento. E eles entendiam que como família, como corpo de Cristo, nós temos que vivenciar experiências maravilhosas na presença do Senhor. E o texto bíblico também diz que eles perseveravam nas orações. Irmãos, quanto tempo você tem dedicado do seu dia, da sua vida, em oração? Quantas reuniões de oração você vai por semana na sua igreja? Ou com a sua igreja? Hoje, com o uso da tecnologia, a gente pode fazer reuniões de oração diariamente. Inclusive, a quarta igreja tem uma reunião semanal, de segunda a sexta, às seis e meia da manhã. Mas a gente precisa de mais, então vamos estar mais juntos. Quantos momentos de oração é dedicado numa celebração, na comunidade, ou na igreja, em que você está? Ou que você é? Então, precisamos vivenciar mais tempo de oração na presença do Senhor. Quando a igreja está unida, quando a igreja está perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, maravilhas acontecem. E aí o texto bíblico diz que em cada um havia temor e muitos sinais e efeitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, eram realizados pela igreja. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser uma comunidade de pais. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser uma comunidade em que o amor é vivido de verdade. A igreja, a comunidade de Cristo caminha sem hipocrisia, sem mentiras, vivendo experiências maravilhosas com o Senhor. Então eu te convido, vamos ser igreja, vamos vivenciar experiências maravilhosas na presença do Senhor. Tenha paixão em ser igreja, vivencie experiências em ser igreja. E aprenda, aprenda que igreja é ser simples. Porque a mensagem do Senhor da igreja é simples. O Senhor da igreja viveu na simplicidade e o Senhor da igreja impactou o mundo com a sua mensagem e nos transferiu essa responsabilidade. Então, no poder do Espírito Santo, sejamos uma igreja, uma igreja viva, um organismo vivo em crescimento numérico, em crescimento espiritual, em crescimento no ensino e na sabedoria do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia e sendo igreja, você viva experiências maravilhosas na presença desse Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. E obrigado, ao Pai de amor, pela oportunidade de sermos seus filhos, sermos a sua igreja neste mundo. Nos dê ousadia, nos dê coragem para no seu poder impactarmos o mundo a nossa volta. Um mundo que está caminhando perdido, mas que existe um caminho. O caminho de verdade, o caminho da verdade, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. nos abençoe e nos ajude a compreender mais e mais da tua palavra, porque é no nome que há sobre todo o nome, é no poder de Jesus que nos colocamos na tua presença neste dia. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.